No vídeo de hoje você vai aprender de forma simples e prática como baixar o aplicativo da Amazon. Antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Primeiro passo pessoal para a gente estar baixando e instalando esse aplicativo aí no nosso celular é pesquisando pelo aplicativo dentro da loja oficial aí, tá? Então eu vou entrar aqui dentro da Play Store e a gente vai estar pesquisando por esse aplicativo. Então aqui você vai digitar o nome do app, ele já vai aparecer aqui para a gente. Então lembrando que é um aplicativo aí que foi desenvolvido pela própria Amazon e é um app pessoal que vocês vão conseguir fazer leituras aí de conteúdos digitais, tá? Então por exemplo aqui ó, clicando aqui no aplicativo, a classificação desse app hoje dentro da loja é uma classificação de 4.9, então é uma classificação muito boa para a categoria, tá? Esse aplicativo ele tem vários downloads aí e aqui a gente tem uma pré-visualização, tá? De como é o aplicativo Kindle por dentro. Então por exemplo, aqui passando para o lado você consegue acompanhar vários livros que a gente tem aqui, vários e-bookzinhos aqui e livros, né? E aí você consegue fazer a leitura desses livros através desse aplicativo, tá? No seu celular. Olha só, essa aqui é a experiência aí ó, passando aqui mais para o lado você consegue aumentar, dar o zoom aqui no texto aí também, ó, bem legal. Então tem vários recursos ali no aplicativo. Para você fazer o download, clica na opção instalar o aplicativo, tá? Ele vai estar baixando o app aí para a gente. Descendo aqui mais para baixo, pessoal, a gente também tem várias avaliações do aplicativo, tá? E comentários também aí sobre o app. E se você clicar aqui em notas e avaliações, ele vai mostrar todos os comentários aqui. Você pode fazer o filtro aí também caso você esqueça, tá? Download do aplicativo concluído. O próximo passo é abrir o aplicativo, tá? Esse aplicativo ele fica disponível na sua área de trabalho aí. Eu vou clicar em abrir aqui para mostrar para vocês. Possivelmente ele já vai pedir para a gente fazer um login. Ó, ele já identificou que eu tenho uma conta da Amazon. Então, ele automaticamente aqui já está pedindo para eu iniciar. Ou eu posso entrar com uma conta diferente também aí, tá? Aqui eu posso clicar em iniciar leitura. Ele já vai sincronizar a conta aqui, ó, tá vendo? Já fez o processo de sincronizar a conta. Ele mostrou o e-mail ali, né? E aqui a gente pode acessar a biblioteca. Clicando aqui em biblioteca, você pode explorar aqui também, ó. E aí ele mostra aqui, ó, vários livros aqui para a gente. E aí basta você clicar em cima do livro aí que você deseja. E aí você pode estar fazendo aqui, ó, adicionando a sua lista, né? Pode enviar uma amostra agora aqui também. É bem tranquilo. Clicando aqui nessa opção, você pode fazer a leitura da parte inicial ali do e-book, tá? Do livro. É bem tranquilo. Aqui você tem uma opçãozinha chamada mais. Clicando nessa opção, você vai ter algumas configurações aqui que vocês podem fazer aí dentro do aplicativo, tá? Clicou aqui em início. Ele coloca vocês aqui na telinha de início. E aí você pode estar pesquisando aqui, ó. Clica na opção ver tudo. Ele vai mostrar todos os livros aqui para vocês, ó. Tem um filtro aqui em cima que você pode pesquisar e também pode estar filtrando, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.